Olá, bem-vindo ao Harmony Class, uma forma inovadora de aprender a tocar gaita de boca. Eu sou a Indy Iris Fay, e junto com o Thiago Juque, que você vai conhecer na primeira aula, desenvolver esse método pensando em você, que busca aprender um instrumento novo ou aprimorar suas técnicas na gaita. Ou mesmo apenas um escape da vida cotidiana e se inspirar no mundo dos sons. Para poder fazer esse curso com a gente, você vai precisar saber algumas coisas. Esse método é dividido em dois módulos. Você vai fazer uma pinça com a mão esquerda, vai encaixar a gaita nessa pinça. Os números 1, 2, 3, 4 vão ficar do lado esquerdo, tá? Apontados para cima. A sua mão direita vai só apoiar a gaita nesse primeiro momento. Então, sobre toda a região da casa 4, e vá fechando teus lábios aos poucos, até ouvir o som de uma nota só. Assim. Percebeu como eu fui ajustando os lábios? Sempre baixa o tom da nota, tá? Então, vamos ver como é que é esse processo do bend. O que realmente conecta as pessoas é a emoção. É a emoção que a música passa. E para ter emoção, tem que ser verdadeiro para quem está tocando. Porque as pessoas conseguem perceber isso, as pessoas conseguem sentir isso. Então, no início, é super normal copiar outros músicos, músicos que nos inspiram. Não, não, não. Não, não. Cada tipo de vibrato pode soar melhor em uma determinada região da gaita. O de maxilar, por exemplo, eu uso para fazer na região aguda. Olha só, o gutural eu uso do começo da gaita até a casa 6, e assim vai. Uma das maneiras de fazer o som do trem na gaita é assim. Eles trouxeram uma revolução para a música popular em geral. Trouxeram o blues, o jazz, e na sequência vieram outros estilos, como o boogie-woogie e também o rock'n'roll. Só uma curiosidade com relação às work songs que você citou, além de eles cantarem para expor para fora todo o sentimento, a revolta pela escravidão, ou até como alento para diminuir o sofrimento, eles também cantavam essas canções para ritimar o trabalho e fazer com que todos rendessem ao mesmo tempo e ninguém fossem prejudicados por um estar mais devagar ao outro. Aonde está a dificuldade desse riff? Justamente na passagem da casa 1 aspirada para cair direto no bench. É importante ressaltar que esses 12 compassos não acontecem apenas uma vez e a música acaba. Esses 12 compassos no blues vão se repetindo em loop até o final da música. Chamamos esses acordes de 1, 4 e 5. Então na gaita, esses acordes são encontrados nas casas seguintes. Vamos ver. É isso aí. É esse o som do bend de meio tom. Ele está meio fraquinho ainda, mas... Mas isso é questão de treino. É, agora ele passou. Tem que treinar. É, não se esqueça que o bend, ele é um treino mesmo, é uma coisa muito sutil. Eu coloco uma base harmônica, que eu goste, e vou improvisando e separando as frases que mais me agradam. Eu vou construindo a melodia até chegar num resultado que eu goste. O meu processo de composição muitas vezes é assim, eu não visualizo um resultado, não é um quebra-cabeças. O que era fácil de lembrar é... A tonalidade da gaita sempre será um tom abaixo da tonalidade da música. Por exemplo, se a música está em Ré menor, a gaita utilizada para tocar em terceira posição será a gaita em Dó. Mas se tocar em segunda posição soa mais sujo para mim. Olha só. Em terceira posição, essa sofisticação aparece nas linhas melódicas mesmo. Ela te propicia mais possibilidades de expressar sentimentos profundos através da música, na minha opinião. É a música. 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 Obrigado.